Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas de nada Não sei que força Me mantém É tão cinzenta a Alemanha E é só o lá de tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro e a serra Vão bombas no verão Fiz vinte anos no chão Na noite de Amsterdã Comprei amor pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe E aí E aí E aí